Eu estava andando de bike agora nas férias e eu lembrei de uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar de um check-up e fui entregar os resultados para a médica do trabalho, quando ela falou que tinha um programa novo na empresa. Era basicamente um acompanhamento por um grupo de profissionais, eu lembro que era uma cardiologista, uma psicóloga, uma nutricionista e um preparador físico. E eles basicamente pegavam o resultado do check-up como você montava um plano durante seis meses. Eu achei aquilo ali o máximo e comecei nas sessões, a cada mês a gente tinha um encontro, encontrava com os quatro e tal, e eu achei aquilo fantástico. Um belo dia, ali pela quarta sessão, eu lembro que eu maravilhado com aquilo, eu peguei na saída conversando com a enfermeira do trabalho e falei, cara, que negócio fantástico, muita gente faz esse programa. E aí, quando foi minha surpresa, quando a enfermeira olhou para mim, deu uma risada bem irônica e falou, Jeff, quantas pessoas você acha que fazem o check-up? E aí eu tomei um bike e falei, caramba, como pode as pessoas não cuidarem da própria saúde? E na próxima consulta, ali, dali um mês, com a cardiologista eu discuti aquilo. E ela falou, olha, Jeff, o que acontece é o seguinte, em geral, quem cuida da sua saúde são dois grupos de pessoas que respondem por 25% da população, ou os que são super ligados na saúde ou os que estão muito ferrados. E eu saí preocupado com aquilo. E eu acho que um pouco do vídeo de hoje é para dizer o seguinte para você, se você fizer parte dos 75% que está no meio, é quem mais vai se beneficiar de voltar a cuidar da saúde. Então, se o seu check-up não estiver em dia, se você está protelando, deixando isso há tanto tempo para fazer, minha recomendação é, quando voltar a trabalhar depois das férias, pega, marca, faz o teu check-up e vai cuidar da sua saúde. É o melhor investimento que você pode fazer no ano que vem, seja para você, seja para a saúde profissional, seja para as pessoas que te amam, tá bom? Essa era a minha dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com um bocado de gente que vai cuidar da saúde. E eu sou o Jeff Scheregatti, te espero ver num próximo vídeo. Fica bem.